E aí neguinho, belezinha? Nego velho, vamos dar um rolê de bike aqui no bairro Vamos ver como que é a bagaça aqui Vamos para a gente ver Essa aqui é a bike do neguinho Tá bom Tá filmando ou não tá? Tá filmando, neguinho, tá filmando sim, neguinho Bora dar um rolêzinho então Bora ver como é que tá aqui A bagaça Fechou o zíper Bora dar um rolêzinho aqui no bairro Olha qual é que é a bagaça Esse cara tá faz tempo que eu não uso ela Deve tá estralando pra caramba Ixi, não tô falando O prédio aqui tá em reforma Tá reformando o prédio Vamos ver neguinho, que que tá estralando aqui O prédio tá em reforma Eles tão pintando a bagaça Tiozinho na batalha aí Primeira Tá zoada Segunda Parece que deu uma melhorada Tá zoada Terceira acho que vai Nem barulhento mas vai Não, não vai não Vou arrumar aqui, neguinho, peraí Bora Ah, sacizinho Beleza Aqui Um templinho safadinho que tem aqui Vou pegar aqui contra a mão Não tem carro Não tem carro Travessamos O bairro é esse, tranquilo Sossegado Hoje, domingão Antes de ir trabalhando ali Medindo a bagaça Estacionamento Pago Duas vagas Três vagas sobrando Uma borracharia Ali também foi parte da borracharia Aqui um Um parquinho que a galera gosta de brincar Uma pretinha Sempre brincou bastante aqui Tem uma criança pequena À medida que eles tão crescendo Eles tão inventando as bobeiras deles Mas é um parquinho ainda aqui Aqui correio Tem um correio aqui Estão chegando mais crianças Uma condicionada da Daihatsu No Brasil tem Daihatsu Ali é uma loja de conveniência Lausse Loja de conveniência da Lausse Vem tomar uma cafezinha aí de vez em quando Fazer uma gracinha Ali é uma farmácia Farmácia Kusuri Sugiyakioku Olha lá Querida Aqui ó Aichiginko Aqui é uma livraria Daquelas bem safadas Pequenininha pra caramba Mas é uma livraria Ali é um karaokê Aqui Saten Karaukê Vamos ver essa aqui 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 é uma floricultura Aqui Uma loja de reformas Outro lausse Mas esse lausse aqui só vende coisa de Hakuen 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 É uma moedinha de Hakuen Quase um dólar Não chega a ser um dólar Mas são produtos de Hakuen Tipo daquela do Brasil Lá de 1,99 Antigamente tinha Agora nem sei mais quanto que está no Brasil Mas existe Vamos atravessar aqui Para a gente ver o Vou colocar óleo Vou colocar óleo na minha bicicleta Porque está tudo zoada Outro parque ali Mas como está frio pra caramba Ninguém está afim de vim Ali tem um 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 conjunto habitacional do governo Os aluguéis são bem baratinhos e tal Aqui é a lojinha das crianças que elas são bem pequenininhas Vem comprar loja de docinhos aqui Tem vídeo no canal Aqui é um 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 conjunto habitacional Os aluguéis bem baratos Isso aqui está vaga Isso aqui também está vaga Ninguém Tudo vaga aí Ninguém Conjunto habitacional aqui no Japão desse jeito Esse é organizadinho A grande maioria é organizado Mas a galera não está aí Está entendendo aqui? Vamos dar uma volta aqui pelo meu bairro O molequeiro está brincando O molequeiro está brincando Onde a gente vai? Onde a gente vai? Boa tarde japonês Enorinha Olha só aqui Passa um óleo essa bagaça aqui Senão não tem como andar não Dá uma alegria gente Quer dizer que você dá uma alegria gente Você está gostando do molezinho No bairro do neguinho Aqui em Nagoya Você vê que não tem carro parado no meio da rua Igual no Brasil Que é onde os carros parados no meio da rua E fica aí Essa zoeira toda Aqui você não tem carro parado na rua Os estacionamentos Os estacionamentos são pagos Aquele seiscentão lá Significa o que? Significa o que? Se você Em vinte e quatro horas Colocou o carro em vinte e quatro horas Depois colocou Num período de vinte e quatro horas Você vai pagar seiscentos ienes Menos Cinco dólares mais ou menos Ali a cada De baixa sessenta ali Um Candizinho Barra duzentos Ali é Sessenta minutos Duzentos ienes Um pouquinho menos De dois dólares E também tem um período Da dezesseis horas Até Oito horas da noite Paga trezentos ienes Tá bom? Vamos aqui ver Que é contramão Mas como que é bike A gente pode ir Um gato safado no meio da rua É difícil também de achar Aí ó Uma imobiliária Full doce Aqui é uma Uma lavanderia bem antiga E Uma ruinha bem safadinha É uma avenida É uma ruinha bem pequenininha As casas aqui A gente vai passeando Aqui na No bairro do neguinho Tá aí neném Tá gostando do rolêzinho? Os caras aí Tá Tô gostando do rolê Mas se já eu não faço mais Só de raiva Pronto Saí minha outra avenida Ali outra loja de conveniência Essa é do Seven Vamos por aqui Vamos pra rua aqui Aqui Um Local de Cortar cabelo Vale bem Vale E uma clínica Um hospital Eu já vim aqui várias vezes Ali Uma aula de inglês Pra criança E a farmácia Vou dar um trato Nessa bairro aqui Pra eu dar um rolê mais com ela Como tá frio Ali É o posto do policial Quase todo bairro tem um posto policial Você tem que ficar aberto ali ó As polícias nem estão aí Então é uma toquinha da polícia ali Mas o carro da polícia tá aqui não Deve tá Fazendo patrulha Fazendo patrulha Aqui é uma rodovia Em cima rodovia express Embaixo Rodoviazinha aí que Vai por vários lugares Do Japão Aqui container Se aluga container Se aluga container Pra A maioria dos Das casas são bem pequenas Ou das casas Dos apartamentos Então se você precisa de Guardar algumas coisas aí Se aluga esse tipo de container Tá entendendo Negui? Vamos voltar Voltar aqui pro meio também Deu um rolezinho legal aí Fala aí Negui Que que você quer dar um rolê aí Isso quer e onde? Onde você quiser que eu levo você Negui Quer dar um rolê aí Pra outros lugares Da minha cidade aqui Alguma coisa meio curiosa Que aí ó Usou a casa sem vergonha Casa zerada A casinha bonitinha velho Vou dar uma olhada naquela casinha ali A casinha zeradinho pra comprar A Tamaquinha A Tamaquinha zero Zero de entrada Só que não tem Tem terreno, tem nada né? E 77 280 Yen 77 mil 280 Yen Por mês É claro que é um financiamento aí De 35 anos O que é um prédio Mas aqui no Japão é normal Todo mundo fez isso A classe aí Predominante do Japão Os trabalhadores Eles fazem isso E não há dificuldade nenhuma nisso O crédito É muito fácil Pra quem quer comprar uma casa Tá entendendo? Esse prédio também é novo Esse aqui também é zerado Essa casa aqui não Essa casa aqui é velha Mas aqui é o novo e o velho Tudo junto Você vê que é uma mistura danada Um velho bem antigo daquele lado O zerado aqui E a outra bem antiga aqui E segue Todo mundo junto De mãos dadas Tá entendendo neguinho? Tá entendendo? É nóis neguinho Valeu pelo passeio de hoje E já voltei pra casa neguinho Né não? Né não Depois eu levo pra vocês Dar rolê mais rolê neguinho Ó vem aqui Vamos terminar o rolêzinho Pera aí Ó aqui meu Vocês sabem que ali é meu prédio Quando eu vou pro Brasil Vou dar um exemplo Qual que é o Brasil Eu vou pro Brasil Eu pego minhas malas Vem de a pé mesmo até aqui Aqui também tô no outro templo Deixa eu ter uma ideia Olha como que eu faço pra ir pro Brasil Se eu quiser ir pro Brasil agora Pego as malas Vem até nesse ponto de busão Olha o ponto de busão aqui velho Safadinho Aqui tá escrito Shibatsu Ou em inglês Set bus Shibatsu Chega aqui Dê uma olhada nos horários aqui Dê uma olhada nos horários aqui Pra onde que vai pra estação Da estação de trem Eu Eu pego um trem que vai pro aeroporto Do aeroporto Eu pego o avião e Logo, logo, logo Serei no Brasil É diferente Quando eu tô lá em Assis Quando eu tô em Assis Eu tenho que pegar um busão Pra chegar em São Paulo Chego em São Paulo Eu pego um Uber Ou algum outro busão Pra chegar no aeroporto Aqui dá pra ir de trem De Moinha até o aeroporto Confortável Daqui de casa até o aeroporto Uma hora e quarenta e cinco minutos Contando com a espera do busão Com o busão até Até A estação Eu chego De Boinha O nariz tá fungando bastante Que característica É uma alergia É nó, neguinho Aqui tá A reforma Que continua a reforma Desse lá também Estão pintando Beleza, neguinho? Acabou? Próxima vez que você quiser dar um rolê Escreve aí Não dá mais rolê com nós, neguinho Tchau!